Vamos de... Nossa, eu tô devendo esse vídeo tem um tempo, 365 dias finais. Acho que tem cinco meses que eu assisti o último, né? Eu acho que a principal... Sabe, Luba? Eu acho que a principal pergunta da vida é por quê? Qual o sentido? Por que que não tem sentido? Por que que precisaríamos de sentido? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que que eu acordei vivo hoje? E uma das mais pertinentes... Que isso, Luba? Fala, galera do YouTube. Boa tarde. Vocês estão bem? Gente, Zé. Por quê? Desculpa. Que 365 dias, filme da Netflix, adaptação de um livro que ninguém me convence, do contrário, que é uma fanfic de Crepúsculo, existe. Já faz algumas semanas que começamos a saga de assistir as reviews de... Tem cinco meses, eu acho que eu vi o último. Seijinho sobre 365... Acordar morto é realmente um negócio, né? É mesmo, você para pra pensar, acordar morto. Difícil. 35 dias, uma trilogia da Netflix. Assistimos a primeira, assistimos a segunda e agora a gente vai assistir a terceira. O terceiro filme se chama 365 dias finais. E Seijinho diz que esse filme o deixou a doente. Não assistiu os meus outros reacts de Seijinho? Os links estão na descrição. Mas aqui vai um resumo breve. Você tem um cara que sequestra uma mulher, que se apaixona por ele. E o filme inteiro romantiza Síndrome de Estocolmo. É ridículo, Síndrome de Estocolmo. Fora isso, como se já não fosse uma ideia ruim, o filme é ruim. É muito ruim. A atuação é ruim. Nada nele se salva. A não ser a produção. A produção é ok. E aí, vem o próximo pensamento. De onde que vem esse dinheiro? Porque impossível os filmes se manterem. Impossível. É lavagem de dinheiro. E a última coisa que eu quero dizer, antes de eu dar play nesse vídeo. Porque eu sei que vai ser um caminho sem volta. Eu quero dizer que eu pesquisei o vídeo do Seijinho pra gente assistir aqui agora. E eu encontrei o trailer da Netflix. E eu fiz a besteira de olhar os comentários. Tomara que a Laura e o Máximo fiquem juntos. Ah não, os fanfiqueiros não. A sequestrada e o sequestrador. Vai lá, Marjone. Vai que ela é a cura da psicopatia que ainda não foi descoberta. Os fanfiqueiros. Não tem cura, infelizmente não tem cura. Parabéns, Netflix. Esse filme com certeza vai ser maravilhoso pelo trailer. Vocês fazem milagres? Coloquei esse trailer pro meu primo surdo ver. E ele voltou a ouvir. E ainda quebrou meu celular dizendo, PQP, abaixe isso, que som irritante. Eu brin... Eu achei que ia ser mais um fanfiqueiro. Obrigada. Tá, eu... Eu... Se perdeu um pouquinho na piada. Mas tudo bem. Filmaço. Eu também quero um final feliz entre Laura e Máximo. Por quê? Por quê? Por quê? Essas pessoas fantasiam um sequestro próprio pra se apaixonarem pelo sequestrador. Por quê? Estão mega ansiosas. Por quê? Eu tento não julgar as pessoas. Eu não, acho que a ansiedade dá mesmo. A ansiedade negativa, né? Não a positiva, aquela de nossa, que era muito. Nossa, eu juro que eu tento não julgar as pessoas. Mas, Fátima, você não tem mais nada na vida. Mais nada na vida pra ficar ansiosa. Não é possível. Esse filme vai ter parte 2, de certeza. Porque só tem os 10 primeiros capítulos do terceiro livro. Faltam os últimos 10. Meu Deus, Liliana. Como você sabe, Liliana? Você leu? Nossa. Por quê? Por que você leu esse livro? Ok, vamos dar play. 365 dias finais. Deixa eu descer aqui. Desculpa, Luba. Peço perdão. Está entre nós. E é pior do que você imagina. Impossível. Eu acho que ele vai decepcionar até quem gosta dessa bosta de trilogia. É o final mais patético que eu já vi num filme. Eu já vi os outros dois filmes. Eu não sei como. As expectativas já eram muito baixas. As mais baixas. Ela estava grávida. Ela engravida. Ela deu à luz. Eu não lembro. Baixas e ainda assim a gente conseguiu sair decepcionado. Não tem como. Eu simplesmente não acredito. Hashtag somos uma amount. Tamo junto. Tem certas coisas... Ela perdeu... Que desafiam a própria Lady Murphy. Não é à toa que essa trilogia conseguiu... Ele mudou de óculos. Mudou. Percebi também. Perdão, interromper. As incríveis marcas de 0% de aprovação da crítica especializada. Yeah! É mesmo? 0%? 0% de aprovação? Não, 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 não. 365 dias finais Rotten Tomatoes. Nem deve ter, né? Isso é quase um filme. O que aconteceu com a Fátima, que estava ansiosa para assistir o filme? Cara, merece um prêmio, mas tem a frambuesa de ouro lá, não tem? Filme. Será que ela também se decepcionou? É beira com o filme. Porque se conseguiram realmente decepcionar os fãs da franquia... Vamos agora analisar essa incrível obra cinematográfica de lavagem de dinheiro em forma de conto erótico para agradar mulheres de 40 anos que odeiam seu casamento. Foi exatamente o que eu disse, tirando a parte dos contos eróticos para mulheres de 40 anos. É, para meninas de 15, infelizmente. Que querem salvar seu casamento. Lavar de dinheiro, sim. Para surpresa de absoluta... Lavar dinheiro para agradar a fanfiqueira. Mente ninguém, o filme começa com um videoclipe! Yeah! Ah, eu tinha esquecido disso, que esse filme é uma música só. E se prepara que vai ter muito videoclipe nesse filme. Sexo, é música e sexo, é música e sexo, é música e sexo. Porque esse filme é 80% videoclipe. No último filme, a Laura tinha sido baleada na região abdominal, mas ela já ressuscitou e se recuperou... Outra coisa que eu nunca vi, quem é que dá um salto quando leva um tiro? Vai, filhão! Ela já ressuscitou e se recuperou sem nenhum tipo de dificuldade. Não é possível! É a segunda vez que essa mulher ressuscita! Ela bateu o recorde de respaldo do próprio Jesus... Ela ressuscitou da outra vez onde? No acidente de carro, foi, né? Jesus Cristo! É estranho, porque parece que não passou muito tempo entre o segundo e o terceiro filme, mas a Laura já parece que tá 100% de ter levado um tiro que danificou vários órgãos internos dela. Eu acho que a filha do Wolverine se chamar Laura é uma homenagem à nossa Laura. Enfim, depois da Laura ter superado até mesmo Jesus Cristo no número de ressurreições... Foi uma só, né? Serginho, assim, fazer React é um trabalho muito exaustivo. Claro que é. Mas assim, tenta não me... Trabalho? Tô brincando. Somos todos trabalhadores, na moral. Me copiar. Tenta não me copiar nos meus comentários. Ai, Luba, vai vir com essa. Vai vir com essa logo você? Ah... Pois muito obrigado. P***, viu? Contrariando aquela música da Sandy que diz que o que é imortal não morre no final, porque ela morre no final, mas ela sempre tá imortal. O Máximo se encontra com a família do Nacho em frente ao túmulo do seu irmão gêmeo e fala pra eles se mandarem da Sicília e nunca mais voltarem. Porque a confusão que eles arranjaram fez com que a Laura quase morresse e o irmão gêmeo dele acabou morrendo. Só que foi o próprio Máximo que atirou no irmão dele, então... Foi o próprio Máximo que atirou no irmão dele e toda essa operação foi culpa do irmão gêmeo dele. Isso é meio culpa dele, né? Aham, é. Eu não sabia que o Sherlock Holmes trabalhava pro Máximo. Caso você não tenha percebido, o Máximo já tá expulsando eles, ó seu imbecil. Acho que a parte mais tóxica desse filme é criar essa ilusão de que é fácil manter uma máfia com um bando de imbecil. É verdade, é um bando de imbecil. Qual o momento? Ela estava nos dois momentos mais importantes da vida da Laura, que foi quando ela foi sequestrada e quando ela foi sequestrada de novo. Ou quando ela morreu e morreu de novo também, né? Máximo volta pra casa, a Laura tenta realizar o coito sexual. Mas o Máximo disse que o médico recomendou que ela não fizesse isso ainda. Melhor, você acabou de ser baleada, para de pensar nisso. Ela fica irritada, começa a beber e passa na frente do Máximo enquanto ele tá tendo uma reunião contra os mafiosos que por algum motivo tá saindo na sala de estar da casa dele. Ela passa dando uma provocadinha e ele cai na tentação fazendo aquela careta de quando você caga e rebate uma gota de água. Ele que fala, are you mad baby girl, é, né? É ele que fala, é nesse filme. É. Que cara foi essa? Qual artes cênicas o Máximo fez? Isso aqui é sexy pra vocês? Não, isso é um cacuete. Mesmo lugar, uma gota de água no seu... Uma provocadinha e ele cai na tentação fazendo aquela careta de quando você caga e rebate uma gota... Isso aqui é sexy pra vocês? Não, isso é um cacuete. Mesmo lugar onde ele enfiou a recomendação médica de não fazer nada com ela. Porque logo em seguida ele pede pros mafiosos esperarem enquanto ele fornica com o seu esposo. E obviamente que isso é um videoclipe! Depois disso, a Laura sai com a sua amiga Al... Saí pra jantar com a Nath esses dias, a gente viu um casal assim, mano. Mais feio do que isso. Beijando com a língua de fora. Isso também é um videoclipe. Parecendo o Arthur... Não é possível, velho! Esses atores ganharam muito bem. Muito bem. Se eu fosse chamado pra fazer... Cara bonita... Bonita nem tanto, né? Convenhamos. Comendo em cenários paradisíacos e viajar o mundo em... Eu não cobraria muita grana não, pra ser sincero. Só a viagem me levar já tá valendo. Teiro aí na Itália, ficar passeando e depois ir pra não sei onde... Eu acho que eu aceitaria também. Eu ganhei dinheiro mesmo? Antes eu achei que nem dívida de jogo justificaria esse negócio, como diria Isabela Boscovi. Quer saber? Eu vou participar dessa lavagem de dinheiro se eu tô ganhando o meu aqui. Eu não vou julgar mais os atores. A produtora do filme é a Kondizila, tá ligado? Não, porque é péssimo mesmo. Não precisava nem ser uma cena do filme. Quem dirá um videoclipe? Mas durante a refeição a Laura recebe o telefonema do Nacho. I'm missing me. E ele chama ela de abelhinha. Um maluco chama ela de baby girl e agora o outro tá chamando ela de abelhinha. Ela já tem 30 anos e morreu duas vezes. Ela não tem... Ô gente, o que que fim deu aquele cara que era capanga do máximo que fornicou com ela também? Não tem idade pra ser chamada de nenhuma dessas duas coisas. Talvez de messias ou de... O cara começava com um X, tipo o X. Ah, é ele ligando? É o Nacho, é o Nacho. É verdade, é o Nacho. Ai, mano. Acabei de lembrar que os caras tem um personagem que fala espanhol e o nome dele é Nacho. Cadê o Feijoada? Não vai ter não? O Samba. Samba não tá vindo? O Goku, mas abelhinha. O Doritos diz que está com saudades da Laura e isso acaba mexendo muito com a cabeça dela. O que ela explica pra Olga que o Doritos esteve com ela num momento de grande fragilidade... Cara, eu ainda acho muito zoado o nome dele ser Nacho e ele ter sido apresentado como um fucking jardineiro. Ninguém achou isso. Ah, é verdade, era um jardineiro. Isso é problemático. Eu já fui cancelado por muito menos. O Doritos esteve com ela num momento de grande fragilidade dela e ele foi muito gentil com ela. Ele foi muito gentil quando ele me sequestrou. Ai, o AD. A Netflix continua fazendo 500 continuações dessa merda e cancelar a série boa. Mas sabe por quê? Quanto deve ter custado pra produzir essa bomba aqui? Vamos descobrir. Peraí. 165 dias finais movie. Deixa eu ver o nome em inglês pra gente descobrir. Chama... Como chama, gente? Como chama o nome do filme em inglês? Será que tem... The next... Ali, ó. 365... 10? 10. É... Budget. Vamos ver. Ó. O... Não tem informação. Não tem. Nunca vamos saber, molegada. No IMDB tem? Ah... Tem? Meu Deus, ele tem duas... Ah! Ah! Esse... Mano. Esse filme tem duas... Duas no... É, no... Indicações. Tá? Como... O pior... O pior filme... Da... Da... Framboesa de Ouro. E o pior remake... Ou sequência. E ele não... O filme não é ruim... Nem o suficiente... A ganhar... Como o pior filme. Ou ainda não... Não... Não saiu a resposta. Gente, o filme não é... Ele não é nem... Bom... No sentido de... 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 De capaz... O suficiente... De ser ruim... Acho que ainda não foi? Não, então tudo bem. Então talvez ele ainda seja... O pior filme. Ele foi muito gentil. Opa. Menos. Doritos esteve com ela... Num momento de grande fragilidade dela... E ele foi muito gentil com ela. Uhum. Ele foi muito gentil... Quando ele... Me sequestrou. A Laura... É a síndrome de Estocolmo... Ambulante. Todo mundo... Marjone. Que sequestra ela... É o cavalheiro dela. Isso não faz o menor sentido. Correção. Ele que foi o responsável... Pelo mundo dela ter caído... E ele foi consolar ela... No momento de vulnerabilidade dela. Uhum. O mundo dela só caiu... Porque o Doritos fez com que ela... Acreditasse que o Máximo... Tinha traído ela. Uhum. Não importa se ele foi legal com você... Ela tem síndrome de Estocolmo... Sua vagabonda. Coitada. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa mesmo. Mas... Ela tem culpa muito... Que ela tem culpa. Ela tem muita culpa. Como ela não tem culpa... A culpa é inteira dela. Ela é louca. Ela é louca. A culpa é... Só dela. E de quem escreveu a porra do filme? Fica difícil. Fica difícil. Porque a gente quer ajudar a pessoa. Que não quer ser ajudada. A gente fica meio puto mesmo, Seijinho. Eu te entendo. Você vai se apaixonar por qualquer um... Que te ajudar numa situação de vulnerabilidade. Mesmo que ele que tenha sido responsável por ter te colocado lá. Lembrando ainda que toda essa situação culminou nela sendo baleada. E morrendo pela segunda vez. Então elas vão pra uma balada. Da início a mais um videoclipe. Claro. Eu tô me sentindo a Mary Moon. Só apresentando um videoclipe hoje. O máximo leva a Laura até uma salinha VIP. Onde por algum motivo tem uma dançarina dançando no Polydance. Sendo que não tinha ninguém lá. Eu acho que o único propósito dessa dançarina ali é entregar mais um videoclipe. E a Laura mostra os dentes pra dançarina como se ela fosse a dentista dela. Eu não sei porque todo mundo nesse universo parece ter a mania de rosnar pro outro. Não, a gente não vai entrar no papo de furry de novo. Já falei uma vez. Não quero de novo. Muito obrigado. Só falta além de tudo eles serem furries também. Talvez seja por isso que a Laura tem sete vidas. Foi boa, hein? Mais um outro videoclipe. Na balada, é claro. Na balada. Beijo na boca. Tem que ser, mano. É assim mesmo. As fanfics que eu já li, minha e do Ted, minha e do Celbit. É tudo assim também. Não tem nexo, mas aí de repente tem sexo. No meio da noite ela... Legal essa frase. A Laura acorda e encontra o Máximo na sala pensativo. E eles começam a discutir porque o Máximo não acredita que não rolou nada entre ela e o Doritos naquela ilha. Do nada! E realmente não rolou nada? Ou rolou? Eu não lembro. Ele fica mais bravinho ainda, quebrando tudo, porque ela não contou pra ele. Por que tem fanfic do Celbit e do Luba? Ah, se eu te contar... Ele que ela perdeu um bebê naquela primeira vez que viu ainda, quebrando tudo, porque ela não contou pra ele que ela perdeu um bebê naquela primeira vez que ela morreu. Ele não sabia? Ele não sabia que ela tava grávida? E que ela perdeu um filho? Ele não sabia. Ah! Não, eu não tô ficando entretido. Vocês estão. Ah, ah, nem vem. Eu não entendi essa mudança repentina de um mordeiro. É mesmo, né? A gente tá ficando entretido. Ele, até pouco tempo atrás, ele tava todo amoroso com ela. Todo romântico, todo respeitoso. Ele até tava tentando respeitar a recomendação médica de não realizar atividades adultas com ela. Como assim tu não tá entendendo, Seijinho? É quase como se ele não fosse um psicopata, não é mesmo? Mesmo quando eles fizeram o ato, ele foi super breve. Ele não durou nenhum videoclipe. Realmente atencioso. E aí, a Laura sonha com mais um outro videoclipe. Yeah! Dela realizando a fecundação com Doritos. De novo? Mas quando ela acorda, ela percebe que, na verdade, ela tá com o máximo e ela brocha na hora. Depois disso, fica um clima horrível entre eles. Eles passam até dormir em quartos separados. E depois disso, começa mais um videoclipe. Cara, não é possível. Conseguiu piorar mesmo? O que não tinha sentido antes, não só continuou sem sentido... Não tá pior, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei, eu tô me repetindo. Eu sou o 365 dias já. Eu não aguento mais falar a mesma coisa. Eu não aguento mais falar a mesma coisa. Intercalando entre ela trabalhando e o máximo ficando viciado em pó. Tá. E aí, começa mais um outro videoclipe. Dessa vez, mostrando o máximo ficando mais viciado em pó e também em prostitutas. Putz, aquela música é muito boa, inclusive. É do Paparote, se eu não me engano. Eu gosto daquela música. Agora, eu nunca mais vou ouvir ela. Muito obrigado, Netflix. Começa mais um outro videoclipe. Cara, eu não... Você já podia ter colocado só uma vez. Começa mais um videoclipe. E aí, isso tiraria boa parte do estresse dele, eu acho. Porque era só repetir na edição, sabe? Ele não gasta mais a voz. Alguém roteirizou isso, roteirizaram. É lavagem de dinheiro, gente. Ela não tem... Não tem. É lavar dinheiro. Esse filme todo é uma lavagem de dinheiro. Esse vai ser o vídeo inteiro. 16 minutos de ele falando, começa mais um videoclipe. E no final, a Laura morreu. Yeah! 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 Marca de roupas dela numa feira de moda em Lagos, lá em Portugal. E ela fica tão feliz que ela esquece que a mesa onde ela está se apoiando é a mesma que a funcionária dela estava dando há dois minutos atrás. E aí... Obviamente. Eu acho que ele vai dizer que vai começar um videoclipe. Mais um videoclipe. Pra mostrar elas viajando na estrada. Claro. Quando elas chegam lá, começa outro videoclipe! Cara... Não aguento mais! Pra mostrar elas na praia. E o pior, a música está em espanhol. O idioma é predominante em Portugal, aparentemente. Sério? Tá falando sério? Gente, burra! Em Portugal, ninguém fala português na praia. Os caras estão falando inglês, por algum motivo. Claro. Quem são os colonizados agora, hein? Aí a Laura encontra o Doritos. A Laura encontra o Doritos? Por quê? Por que que eu... Por que que eu falei Doritos? E a Olga pede pra ela contar tudo sobre o Doritos, detalhe por detalhe. E é claro... Que conversa. Que isso também... É um videoclipe. É um videoclipe. Mas aí, a gente nunca vai saber, tá ligado? Se a fala é uma música de fundo. O que que ela falou sobre o Nacho? Pra outra detalhes do Nacho. Mas assim, que detalhes também? Não tem muita coisa, não. Eles andaram de jet ski, viveram vários videoclipes e é isso. Tem a extra mania de transformar diálogos inúteis em videoclipes. Se a merda do diálogo é inútil, por que simplesmente você não tira ele do filme? Por que que alguém... Porque o filme ia ficar dois minutos, né? Que é o... Os créditos. É um monte de encheção de linguiça que ninguém quer ver. Tipo as cenas de sexo em filme pornô. Ninguém quer ver isso. As pessoas só querem ver a história de amor entre duas pessoas, como elas se conheceram. Eu... Ok. Gosto de... Esquece. A gente não precisa falar sobre isso. Da noite, a Laura começa a sonhar com outro videoclipe dela fazendo amor com o Nacho. Mas... Moça! Tá querendo tanto assim? Vai lá e dá! Olha, parei bem na metade do vídeo. Dá pra ir de uma vez. O negócio já tá tudo... Ah, Luba! Oh, oh, oh! Tô falando aqui. Tudo fudido. Teu casamento tá todo ferrado. Começou ferrado. Não era nem pra ser um casamento, inclusive. O cara tá lá cheirando. O cara te sequestrou. No pó, chamando prostituta. E tu tá aí sonhando. Vai viver a vida também um pouquinho, Laura. Nunca sabe quando é que tu vai morrer de novo. Se eu fosse sequestrado, baleado, perdesse um filho do período de um ano, eu tenho certeza que eu só teria crise de pânico. Mas, por algum motivo, ela só tem um sonho erótico. Uma pessoa normal não ia ter libido por uns três anos de tanto tempo. Como é que descreve os videoclipe no livro? É mesmo, né? Musiquinha? Não, mano. Ainda mais porque ia estar tomando os remédios ali que iam diminuir o libido também. Me disseram. Que, inclusive, a Laura não é ninguém, né? Tipo assim, ela não é nada. Ela não é ninguém. O que ela trabalhava antes? Não fala... É isso, cada um com seu papel. Ela, as roupas dela também não são grande coisa, não. Não é nada. Essa mulher não é nada. Como que toda máfia se apaixona por ela? Senhoras e senhores, milagrosamente, não é um videoclipe. Duvido. Duvido. Mentiu pra caralho, né? Tira esse... Eu sabia. No evento, ela encontra a Amélia, irmã do Doritos, e ela diz que o Doritos tá super arrependido e gostaria de ter uma chance de se explicar pra Laura. O que que o Doritos fez com ela que eu não lembro? Calma aí, calma aí, calma aí. Uma chance de se explicar pra Laura? O que que ele tinha feito? O Doritos atirado nela? Não. Mas como assim? Ele não fez uma fofoca... Ah, sequestro, sim, mas que mais? Só? Até aí, sequestro é danado demais no filme, gente. Poxa, sequestro foi o que começou tudo. Não tem que pedir desculpa pra sequestrar? Ué, só isso? Vinha contigo no colégio. Ele te sequestrou! Não, mas só... Uai. Ele te usou. Como? Mas só, Luba, coisa boba. O refém? A briga entre a família dele e a família do outro? Que... É verdade, usou de refém. São da máfia. O que que ele vai explicar? Sério, o que que ele vai explicar? Me dá um bom argumento. Do porquê que você deveria ouvir esse homem? Não é bem assim. Pode começar, tá ligado? Dá pra ele? Pode ser. Doritos nem precisa se justificar ou pedir desculpa porque a Laura simplesmente beija ele. E sim... Eu falei! Você adivinhou. É um videoclipe! Também é um videoclipe! Yeah! O Doritos leva a Laura até a casa dele, onde eles fazem muito amor bacana. Isso daí é mais um outro. Cara, quantas músicas tem trilha... Pô, eles pagaram uma grana de trilha sonora, é? Então... trilha sonora, 365 dias finais. Vamos lá. Todos os músicos tem 365 dias finais. Impossível. Só? É só isso. Quem são esses artistas? Emo, Emo, Marissa, John McFly, Emo, Josefina, John McFly, Emo, Brisca, Tommy, Marissa, Tommy, Ian, Emo, Fit, Marissa... Fizeram pro filme, né? Vai ter o 4? Pera, o quê? 320... Ah, não. Vai ter mais um. Ah, não. Tem mais. Gente, esse Emo tá lavando dinheiro. Esse cara que tá envolvido. Ah. Mentira que só tem isso. Ah, vai ter mais 80 mil. Por algum motivo precisa ter um videoclipe diferente pra eles se beijando e outra pra eles fornicando. Não podia ser o mesmo. Ah, uma pra preliminar e a outra é pro resto, ué. Dois momentos diferentes, não é mesmo? É. Porque ela mal levantou e já começou outro o quê? Adivinha? Começa com vídeo e termina com clipe. Eu tô achando que o Seijinho não gostou de gravar esse vídeo. Eu tô achando que o Seijinho tá se questionando. Questionando todas as decisões que ele tomou na vida até esse momento. Enquanto ele tá gravando esse vídeo. Porque é exatamente isso que eu tô fazendo. Se será a finais, o próximo vai ser o quê? Por quê? Por que ela tá deprimida? Oh, não. Eu traí o meu primeiro sequestrador com o meu segundo sequestrador. Como vou viver comigo mesmo agora? Ela não deve aguentar mais a vida dela. Tem um videoclipe novo a cada dois minutos. Ela começa a conversar, ela começa a falar alguma coisa, começa uma música e eles ficam em câmera. O 4 vai ser ano bissexto, 366 dias. Legal. Legal, legal, legal. Gostei, mandou bem, tá? Eu também ia ficar meio puto se minha vida fosse assim. Não dá mais, videoclipe, chega! Mas mesmo depois de todo esse coito, ela continua em dúvida sobre qual dos dois caras ela quer ficar. Ai, nossa! Sério? Parece que eu já vi isso em algum lugar. Opa! É no mesmo filme, né? Bela Belinha. Quem eu escolho, o vampiro ou o lobisomem? Que decisão difícil. O problema é que aqui a Laura perdeu o filho dela. Logo, o Nath não pode se apa... Ah, Crepúsculo! Vai finar pelo bebê. Antes mesmo de ele nascer. Pode crer. É isso que acontece em Crepúsculo. Tá um pouco tarde pra você ter esse tipo de dúvida. Você já traiu o seu marido. Bastante ousadia presumir que o Máximo iria perdoar uma traição e aceitar ela de volta. E antes dela conhecer o Máximo, ela tinha um namorado e isso não impediu o Máximo de ir lá e sequestrar ela mesmo assim. Verdade. O Calvo. Eu lembro do Calvo. Saudades do Calvo. Enfim, o Doritos fala que ele vai esperar pela resposta dela porque ele quer ser escolhido pela vontade própria dela. Ela não tem vontade própria! Ela não tem nada! Quando ela volta pro hotel, ela encontra o Máximo no quarto dela e os dois discutem bastante. E ela diz que ela precisa de um pouco de espaço pra tentar entender o que ela tá sentindo. Muito louco isso, né? Em que a sequestrada vira pro seu sequestrador e fala, então, eu tô precisando de um pouco de espaço. Doido isso! E o sequestrador vai falar o quê? Ah, sim, amor. Eu entendo. Vamos lá na sacada conversar durante esse pôr do sol. A Olga, de início, fica muito brava com a Laura porque ela tá desistindo do casamento dela por conta de um cara que tem nome de Doritos, mas depois ela entende amiga. Nossa, Olga, que bela amiga que você é. Eu quase não te acho uma aproveitadora metida, interesseira, que só tá ali pra ganhar o sexo com comida do outro filme e as viagens e o dinheiro e o carro e as baladas e afins e o álcool, principalmente. Eu iria! Eu iria pra caralho. Não entende, amiga. A Laura já tá toda ferrada e não ajuda nem um pouco o fato da melhor amiga dela ser uma alcoólatra maluca. Interesseira. A Laura volta pra casa dos pais dela, na Polônia, e conta pra eles que ela se apaixonou pelo Doritos. Ela já tinha voltado pra casa nesse rolê todo ou isso foi a primeira vez que a família dela viu ela desde que ela foi sequestrada pela primeira vez? Falei muito, né? Você não tá apaixonada, você tá sequelada. Você tá vivendo estresse pós-traumático. Voltou pra apresentar... Ah, pode crer. É verdade. Pensa, sim. Vou procurar uma ajuda médica. Ninguém pensa! Ela vai falar com a amiga viciada. Ela vai falar com o segundo sequestrador dela. Ela vai falar com o sequestrador dela, mas não fala com o psiquiatra. Quando morreu, perdeu um bebê, ressuscitou, foi sequestrada de novo, foi baleada, morreu, ressuscitou de novo. E você vê videoclipe o tempo inteiro. Sua cabeça não tá saudável pra você tá apaixonada. E a mãe dela fica em choque e igualmente confusa de saber que a filha dela tá apaixonada por um Doritos e pede pro pai da Laura buscar um cigarro pra ela. Essa é a... Ah, eu esqueci que eles falam esquisito nesse filme também. Polonês, né? A parte em que ela ficou chocada. Depois de tudo isso que o Seijinho resumiu, a parte em que ela está chocada é porque ela tá apaixonada? Hã? Enfim, o pai sai pra buscar cigarro, mas ele volta com mais um videoclipe! Tava ficando com saudade, fazia dois minutos que não tinha um. É aqui. Eu deixo todos os meus pertences ao Leonardo, aos meus pais, ao meu cachorro e à minha gata. É aqui o meu fim. Acabou. Virou caminho de saudade. Você não era da Maria Braga pra ficar mostrando gente comendo o tempo todo no Netflix? Depois a Laura novamente sonha com outro videoclipe! Não. Mas ela tá metendo com o Nacho. Se ela estiver metendo com o Máximo, eu vou ficar louco. Não. Bem que ela se imagina fornicando ao mesmo tempo com o Máximo e o... O Doritos. Tá, peraí que essa cena eu quero ver. E ela imagina... Ô Seijinho, mostra mais pra nós aí. Os dois se beijando também. É que assim... O filme é ruim. A atuação é ruim. Eles são agradáveis aos olhos, pelo menos. Ela é uma fanfiqueira. Não, Seijinho! Adolescente fetichista. Sua mulher não tem 30 anos. Cadê? Cadê? Não, 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 não. Eu não vou pagar Netflix pra ver esse filme, não. Ah, ah. É estranho porque a Laura tá em dúvida entre o Doritos e o Máximo, mas quando ela tenta imaginar a vida com um ou com o outro, ela só pensa em sexo. É o único critério que ela tá se baseando pra decidir com quem ela quer ficar. Claro. Ela não pensa em qual combina mais com ela, qual que vai fazer mais bem pra saúde mental e física dela. Não, ela só pensa no lepo-lepo. Spoiler. Nenhum dos dois. Que tal ficar longe da máfia, minha amiga? Parece uma boa ideia. Pensa assim. Sua vida na máfia. Morri duas vezes. Sua vida não na máfia. Não morri duas vezes. Pronto. A lista de prós e cons é clara. Em seguida começa outro... Videoclipe. Videoclipe. Eu nem ligo mais. Eu perdi a vontade de viver já. E quando ela tá jantando, ela recebe uma ligação da Olga, dizendo que o Máximo descobriu tudo sobre ela, Eudoritos, e ele vai matar todo mundo. Não tenho medo do meu marido. Ele te sequ... Não vou me esconder dele. Nem se tu conseguisse se esconder, né? Lembra que ele te sequestrou a primeira vez? Por que que tu não tem medo dele, inclusive? Medo parece uma reação completamente normal nesse momento. Você não acha que você deveria ter um pouquinho? Ele literalmente te sequestrou por quase um ano. Então ela decide voltar pra Cecília e tentar conversar com o Máximo. Conversar o quê? Ele se descontrolou todas as vezes que ela tentou conversar com ele. Por que que agora seria diferente? Ele se descontrolou sem saber se você e o Doritos e o Nacho tinham fornicado. Agora ele sabe. E agora que ele sabe, você acha que ele não vai se descontrolar? Faz o cálculo. Agora ela tem que contar que ela traiu ele. Agora ela tem que contar que ela traiu ele. Vai tomar no sul. Caralho. Olha o AD. Segurou. Ah, mas gente, ela já entendeu que ela não morre, né? Ela tá abusando do plot armor dela. Isso sim. Tá abusando do plot armor. 100%. Se ela morrer, acaba o filme. Ela sabe que ela não vai morrer. Esse cara que fez Doritos não é o ex da Anitta? Hã? 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 Simone e Suzy... Hã? O quê? Ué? Ué, o ex da Anitta? O do... Oh! Gente! O Dorito é o ex da Anitta! Gente! Não tô crendo nisso! Hã? Meu Deus, moça! Anitta, você namorou com esse cara que fala esquisito! Ai, você entrou na mesma, Anitta. Anitta, você entrou na mesma. Esse é o máximo? Oh, meu Deus do céu. Oh, Anitta. Devia ter visto o filme. Traiu ele. Dove decidir andar. English, please. Vai tomar no sul! Você já tá na Itália há não sei quanto tempo. Faz um Duolingo, pelo amor de Deus. Não sabe falar, me leva a tal lugar em italiano no táxi. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a falar em japonês. Shinjuku ekima de onigashimasu. As pessoas locais não têm a obrigação de saber inglês. O Doritos busca ela no aeroporto pra levá-la até a mansão do máximo. Peraí, por que ela foi no táxi, então? Peraí, ela falou English, please, com o Nacho? Não, acho que é indo pro aeroporto, depois pegou no aeroporto. English, please. Com o que que ela tá falando? Doritos busca ela no aeroporto pra levá-la até a mansão do máximo. Isso parece uma péssima ideia também. Essa mulher é muito... Parece uma péssima ideia. Burra! Meu amor, já passou do síndrome de Estocolmo. Ela é burra! Ele gosta do jeito que ela fica irritada e é teimosa. Ele não quer uma esposa, ele quer uma filha. Por isso que ele chama ela de abelhinha. Imagina você chegar no altar e tá lá a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. E essa pessoa vai ler os votos do casamento, aquele momento que é pra ser bonitinho. E essa pessoa diz, o que eu mais amo em você é como você é teimosa e quando você fica brava. Filha. E pensa, né? Ok. Mas ela diz que ela precisa de mais tempo pra tentar decidir o que ela quer fazer. Mais tempo quanto a sua mula! Você tem uns 20 minutos até você chegar no máximo e ele matar todo mundo. Até ela tá zoando. Quando voltavam a comemorar minha ressurreição, até ela tá zoando o próprio filme. Os roteiristas tão zoando essa própria lavagem de dinheiro. Eu achei que era a legenda do Seijinho metendo louco. Pronto. Até a Laura já sabe que tá chegando no filme. Muito provavelmente ela vai morrer uma terceira vez. Eu acho que é a legenda metendo louco do Seijinho. E ressuscitar uma terceira vez também. Quando ela encontra o Máximo, ele conta que ele ficou arrasado. Pôr do sol, é claro. Porque o assassinato dela precisa ser num pôr do sol. Legal, pode ser uma cena bonita. E a Laura descobre que o Máximo sabia dela e do Doritos esse tempo todo. E ela pergunta por que ele nunca disse nada. Ele explica que quando ele era pequeno, o pai dele falava uma frase pra ele. Que na época ele não entendia muito bem o significado. Não, ele não vai dizer o que é teu, você tem que deixar livre porque vai voltar. Ou alguma coisa do tipo. Não é isso que ele vai dizer, né? E a frase, meus amigos, é a seguinte. Se você realmente... Não, não, não. Essa é uma frase que uma pessoa de 11 anos de idade põe no status do MSN. Seijinho, não me diz que quando você ama uma coisa, você tem que deixar essa coisa livre. Se você ama alguma coisa... Não! Deixe ela rir. Não! 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 Se ela voltar, será sua para sempre. Se não, é porque ela nunca foi sua. Ele é um sequestrador! É a maior contradição que ele poderia dizer na vida! Como que ele mete uma dessa que o pai dele falou isso e depois dele sequestrar o quê? Não faz sentido! Como você não tinha entendido o sentido dessa frase antes, seu imbecil? É uma frase bem literal, ela não é tão abstrata assim. Ainda bem que esse cara nasceu de uma família rica, ele não ia passar da quarta série com esse cérebro de minhoca. Não faz sentido esse cara conseguir administrar uma máfia. Ele não ia conseguir administrar o Mafia Wars do Facebook. Não! Olha! E acredite ou não, é assim que termina o filme. Vai ter um quarto filme. Não! É uma máfia. Ele não ia conseguir administrar o Mafia Wars do Facebook. Você é um black baby girl? E acredite ou não, é assim que termina o filme. Vai ter um quarto filme, Sejinho. Vai ter um quarto filme. Ele ia terminar de outra forma que não fosse com mais um videoclipe. E fica mostrando os dois se encarando em silêncio. No Porto Sol. É o final mais pipimuxo que eu já vi em toda a minha existência. Eu não quero nem... Eu tirei os óculos, eu não quero nem ver esse final. As minhas expectativas já eram as mais baixas e ainda assim... Porra! Ah, ah, véi. Vai ter um quarto filme. Eu achei que ela ia morrer. De novo. E que eles iam deixar aberto e ela ia ressuscitar no quarto filme. Aí, beleza. Mas assim, na caruda, um cliffhanger desses... ... iam conseguir sair decepcionado. Como que eles simplesmente não têm a decência de dar um final pra esse chorume radioativo? Como que eles torturam a gente por três filmes, quase duas horas só nesse filme... ... e não dão a merda de um final pra essa história? Eu morri por dentro já. E o pior é que o filme tem quase duas horas. Nem pra ser aqueles filmes de uma hora e dez, tá ligado? Eu sei que ela morre, porque é isso que acontece em todo o final do filme dessa saga. Mas como eles não têm nem a decência de mostrar o que acontece... ... não vai ter um quarto filme. Eu sinto muito dizer isso. Não tem como lavar mais dinheiro com essa merda. E, Seijinho, eu sei que você está assistindo esse vídeo agora. E eu vou te dizer por que vai ter um quarto filme. Primeiro, eu li mais comentários de pessoas que eram realmente fãs dessa franquia. Segundo, eu sei, Seijinho. Eu sei que no livro... Spoilers, hein? Ela fica com o Nacho. E... Tá bom, menos mal. Eu sou Team Nacho, não vou mentir. E o povo tá puto, porque o filme parece... Assim como eu sou de Enconrad em Verão que Muda Minha Vida. Por que que eu tenho um time em Verão que Muda Minha Vida? É, eu sei, gente. Mas eu tenho... Estar seguindo o livro e as pessoas estão putas porque ela vai escolher o Nacho e não o Máximo. Pronto. Pronto. Eu sou fanfiqueiro. Mano, talvez eu namore uma fanfiqueira, tá ligado? E aí eu assisto o After... A gente pode... A gente já pode ir embora desse mundo. Não vale mais a pena. Não vale mais. Pelo lado positivo, o Baby Girl voltou. Tava esperando o filme inteiro, ele chamar ela de Baby Girl e ele chamou ela finalmente. E foi isso. Finalmente. 365 dias finais. Acho que eu nunca vou ser capaz de me recuperar do dano cerebral que isso me causou. Olha, ele também morreu por dentro. Acabou. Escreva se você ainda não é inscrito. Deixa nos comentários mais sugestões de vídeos. E até a próxima com mais vídeos. Veja mais vídeos. Tá. Seijinho, se tu quer que eu veja mais vídeos, eu vejo mais vídeos. Vídeo do canal do Seijinho está na descrição. Link desse vídeo aqui também tá na descrição. Tá tudo na descrição. Tudo que vocês precisam saber. Máximo, sequestra a Laura e não deixe ela... Ai, mano. Ai, 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 eu, ai. ...a sair em menos de um ano. Sobe o pretexto de amarela. Máximo, se você ama algo, deixa ir... Não aguento mais. Vai ter um... Olha. Mas não aguento mais. Engraçado é o nome do Nacho. Imagine se todos os personagens fossem assim. Um japonês se chama sushi e um brasileiro feijoada. É basicamente... Eu tô... Qual que é meu papel aqui, então? Se tudo que eu falo, repete. Qual que é? Eu tô aqui pra quê? Pra sofrer? Por isso que eu disse isso com outras palavras. Eu odeio esse filme! E samba era melhor do que feijoada. Eu odeio todo mundo nesse filme! 365 dias é um filme incrível para pessoas como eu que sonham em ser escritores e roteiristas. Você acha que você é ruim? Tem alguém pior do que você. Você acha que, ai, eu sou muito ruim pra chegar no nível Netflix? Não. Você pode ser muito ruim. Mas não te impede de chegar na Netflix. Por que você para e pensa? Se uma tortura visual dessas tá passando na Netflix, quais são as chances dos meus filmes não passarem? Minha autoestima sobe nas alturas. É um bom jeito de ver a vida, eu acho. Preciso ter uma visão dessa também. Sério que no livro ela fica com o Nacho? Uhum. E como muita gente não gostou, deixaram esse final aberto. Aí você imagina que ela ficou com qualquer um dos dois. Eu gosto de pensar que ela ficou com nenhum e foi pra terapia. Isso sim. É o que todos nós gostaríamos. Que a Netflix pegasse toda essa lavagem de dinheiro e colocasse em, pelo menos, Cobra Kai. Agora eu vou de verdade. Adeus. Muito obrigado por assistir, de verdade. Obrigado, Seijinho, por deixar eu reagir aos seus vídeos. Tudo na descrição. Esquece do joinha, se inscrever e fazer parte da turma. Um beijo. Nunca mais vou tirar isso aqui. Adeus. Tchau. Ai, gente, que filme ruim, mano. E eu lembrei que eu assisti After, e After 2, e After 3. E After, Before the Summer. E eu fiquei triste que eu assisti After.